Passar visão pra tudo, o que? Começou. Começou? Mostrar irmão. Mostra logo de uma vez, cara. Pra você não achar que eu tô mentindo. Mas, tipo assim, fica só aí. Não, 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 não. Sim, mas tu tem certeza que esse é bom? Isso aqui é muito bom, já. Oxi, o que foi, cara? Ainda bem que eu tinha cheio. Fala. Porque as meninas estão lá na frente da tua casa. Que menina? Que menina que tá na frente da minha casa, querida? É o... É a Duda e a Thalita. A Duda e a Thalita, tá? Na frente da minha... Olha, quem tá na frente da minha casa é o Vitinho, mano. Fala aí. O que que deu? É porque as meninas estão lá na frente da tua casa. Não, mas te falou. Me mostrou? É. Pera aí, Vitinho. Meu Deus, ó. Já começamos, já começamos daquele jeito. Hã? Eu não sei bem direito, mas eu sei que elas estão lá. Estão lá na frente da minha casa? Tá, tá bom. Deixa eu trocar ele aí pra ti. Fala tu, Menor. É indo pra aula, Feio? Vamos morrer aqui, não. Ei. Como é que tá a escola, velho? Faz tempo que eu não te pergunto, Feio. Tá suave, né? Tá suave, tem certeza mesmo, cuzão? Tem certeza. Sem nenhuma anotação, sem... Não foi pra diretoria ainda. Não. Tem certeza. Ó, ó. Andando ali. Caralho. Ô, Feio, tu tomou banho de perfume? O Antio Vip, velho. Meu irmão é aquele dourado, né? Fala tu. É, do teu pai. Aham. Ei. Tô de olho, hein? Valeu, Vitinho. Tamo junto. Tá, ô, ô. Linda e Moca. Olha aqui. As meninas estão na frente da minha casa. Quer falar comigo? É. Tem certeza? Tô balançando o portão, velho. Dá pra ver de lá, ó. Tô balançando o portão, mano. Tô balançando o portão? Eu não tô em casa, mano. Ixi, pior que ter... Hummm... Lá vem a história. Lá vem a história. Lá vem a história. Meu doutor tá fazendo a fofoca que tá rolando. Que fofoca. Que fofoca. Tipo assim, eu só tô ficando com o Tuba, na moral, porque... Ele tem muitos seguidores, porque... Por mim, ele não tem nada de interessante. Mano, não. Não, 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 não. Tá aqui isso aqui. Onde é que vocês arrumaram esse áudio? Onde é que vocês arrumaram isso aqui? E aí? Não, eu quero saber... Foi a Yasmin... Não, foi ela? Não, foi a Du? Não, 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 não. Eu quero saber. Eu quero saber quem que mandou isso aqui. Foi um amigo meu da escola. Tá isso? Um amigo teu da escola? Mas ele tem, eu não sei. Mano, como é que esse teu amigo... Amigo da escola tem o áudio? Como ele tem, eu não sei. O que é que mandou pra vocês? Mas foi eu esperar o outro mais da Becca, sabe? Não, olha aqui. Eu também esperava a Becca. Não, por que que tu tá... Não, peraí, peraí. Quem tá espalhando o áudio é você, então. Não! Não, o que? Elas falaram que vocês pegaram o áudio de quem? Eu, eu. Então? Pegou de quem? Não, ela só escolheu o áudio pra nós, né? Ela não deu o áudio pra nós, né? Ela não deu o áudio pra nós, né? Quem ou esse amigo dela? Ih, tá aí quem é esse amigo aí que mandou o áudio pra vocês? Não vou falar. Ah, você não vai falar? É? Eu, hein? Eu te falo em óbvio. Sem a câmera. Mano, que história é essa, mano? Esse áudio não podia ter vazado. É da Rebeca, né? Ah, esperava mais da Rebeca. Eu também, sim. Ah, mas quem que não ficaria com o tubarão por... Quem que não ficaria com o tubarão por segredo? Gente, pelo amor. Nossa, que desinteresseira. Meu Deus do céu, mano. Meu Deus do céu. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Eu não quero... Calma. Calma aí. Aqui, eu passo um passo três, tá? Quero que as três me escutem. E não adianta falar assim, carinha de debochada, não. Tá? Olha aqui. Eu não quero que esse áudio continue se espalhando. Porque... Todo mundo já sabe da Vila aqui. Tipo assim, todo mundo. Todo mundo já tá sabendo. Eu acho que toda escola já. É, toda escola. Toda escola. A Vila inteira. A Vila inteira. A Vila inteira. Cara, só veio... Já veio mais cinco pessoas. Só veio. Tu viu aquele áudio? Resumindo. A casa caiu. Não tem mais ponta, velho. Ah, e o tubarão também já sabia. E foi muito bancário. O tubarão não sabe ainda, mano. É, ele vai saber. É, ele vai ter. Mas ele vai ter que saber alguma hora. Uma hora eu vou falar pra ele. Tá, tá. Gente, olha aqui. Não é isso. Olha aqui. Tô te olhando. Eu avisei. Eu avisei. Eu falei que essa beca não era Fluxy Sherry. Vocês tudo apoiou. Tudo ficou tipo, nossa, que casal lindo. E agora? Foi mancada dela. Foi mancada dela. Mas também eu ficaria. Eu esperei mais dela. Você também ficaria, né? Vocês querem tudo seguidor, né? Óbvio. 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 Pega essa porcaria aqui, tá? Eu não quero mais ouvir falar sobre esse áudio. Pode ficar aí sabe. Deixa todo mundo sem saber. Tá ali? Olha aqui. Eu tô de olho, tá, mano? Qualquer dia que você não tiver com o tubarão, alguém pode pegar e chamar ele ali e falar. Isso não vai acontecer. Vai. Ralei. Ralei. Ralei na minha frente, tá? Já falei. Ô, Nicolas. Olha aqui. Fica de olho, tá? Pra elas não espalharem esse áudio, tá? Vai lá, querido. Tenta mais uma, mano. Mais uma. Não, não tô acreditando nisso, mano. O que é esse, cara? O tubarão tá fazendo cagada, mano. O tubarão tá fazendo cagada. O tubarão tá fazendo cagada. Mano, pelo amor de Deus, mano. Ele foi tomar o bolo da menina lá. Aquela beca nunca deveria ter entrado na vida dele, tá ligado? Eu vou tentar ligar pelo WhatsApp, já. Liga, mano. Nós já ligamos três, quatro vezes. O moleque não atende, tá ligado, mano? Começando a ficar doido, já. Agitar ali fora, né? Tô começando a ficar doido, já. Preocupado, já. Preocupado. Ô, viado, por que você não me atendia, mano? Ó. Irmão, tô ocupado, filho. Tô ocupado. Pera aí, daqui. Você tá ocupado, você tá fazendo o quê, tubarão? Que a gente tá te ligando e você não responde, irmão? Você quer pregar alto susto em nós, mano? Cara, tô ocupado, mano. Tô ocupado, já falei. Mas você tá ocupado fazendo o quê, mano? Onde é que você tá, viado? Tô... A verdade. Aqui embaixo da ponte. O que que você tá fazendo embaixo da ponte, do barão? O que que você tá fazendo embaixo da ponte, cara? Tô pensando. Irmão... Dez minutos a gente vai chegar aí, tá ligado, mano? Tem um bagulho, tipo... Chegou um bagulho aqui em casa que eu preciso te dar. Um presentão da hora, tá ligado, mano? Demorou? É, chegou um presente aqui em casa. Me espera aí que eu já tô indo. Demorou, mano? Não, 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 não. Mano... Amanhã eu vou ir buscar um presente. Amanhã eu vou ir buscar. Bora, bora! Fecha a porta, fecha a porta, fecha a porta, fecha a porta! Bora, viado! Bora, bora, mano, bora! Que filha da mãe, mano? Mano... Calma, devagar, não. Não aguento correr mais, não. Hein? Calma, calma. Bora, bora, bora. Aqui embaixo da ponte, mano. Cadê esse tuba, velho? Mano, tenta ligar pra ele de novo. 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 Tem alguma coisa ali pra trás ali, mano. Não sei o que que é, viado. Tem um carro ali, mano. Oh, mas de novo, mano? Acho que ele desligou o celular de novo, velho. Tuba! Tem um carro ali. Vem por aí, Nando. Vem por aí. Tem um casal de senhores ali. Tarde. Um casal ali. Tuba! Aí, Nando. Tem alguma coisa aí? Vem pro lado de lá, viado. Pera aquele lado de lá. Às vezes ele fica daquele lado ali, mano. Não, não é possível, mano. Não, não é possível, mano. Não é possível, mano. Turma! Aí, viado. Lá, ó. Lá no fundo, porra. Calma, 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 calma. Relaxa, relaxa. Vamos chegar na... Na... Na vroderagem, tá ligado? Na humildade, mano. Você tá falando o que ele tá fazendo aqui? Irmão, não sei, mano. Ei, não chega assustando ele, não. Calma, tá? Mano, tem que... Porra, abrir o olho desse cara no rosto dele, mano. Não, a gente não sabe o que ele tá fazendo, velho. Mano. Fica esperto, mano. Tão cortando a grama do lado de lá. Olha aqui. A gente não vai chegar metendo louco, sabe por quê, irmão? Porque ele tá com aqueles problemas, tá ligado, mano? Então a gente vai na manhã, tá ligado? Não sei o que é isso, irmão. Não sei o que é isso, irmão. Não sei, irmão. Não sei mesmo. Aqui, ó. Vem. Olha aqui. Uma camiseta, mano. Hã? Nem toca nisso, vai saber. Tá, vai, foca, foca, foca. Foca, foca. O que eu tô falando, mano? Aqui embaixo da parte é complicado, hein? Ei, calma. Fala, Tubar. E aí, mano? E aí, velho? Como é que você tá, mano? O que você tá fazendo aqui? Oi? O que você tá fazendo aqui? Irmão, eu te falei do presente lá. Ei, relaxa, mano. Ei, tá suave, mano. Como é que você tá? E aí, velho? Primeza, mano? Tranquilo? Olha aí, ó. Galera aí em cima aí. E aí, rapaziada? Bom, firmeza? Aê! E aí, mano? Como é que você tá? Tranquilo? Hã? Suave. Ei, é... Vamos ali... Vamos ali pra te mostrar. É, viado. Chega aí, mano. Chega aí. Você afasta daqui, mano. Faz tempo tá aqui, mano. Vista bonita, né, viado? Cheiro de maré. Eu tenho um negócio pra te contar. É, viado. Irmão, chega com nós aí. Chega com nós aí. Ele não tá bem. Ele não tá bem. Tô sentindo que ele não tá bem. Mas talvez seja melhor agora. Eu contar o que tá acontecendo. Contar que aquela menina, aquela tal de beca... É interessada. É acabar com isso aqui de uma vez por todas. Bora. É, irmão. Pois é, né? É... Da hora ficar... Vendo o rio aí, né? Admirando o rio. Irmão, eu já fiz isso uma parte de vez, mano. Vim pra cá. Tô pensando já. É, não. Mas eu fazia exatamente a mesma coisa, irmão. Também vim pra cá pensar e tal. Arquitetar as coisas, pensar na vida, pensar quem é verdadeiro com a gente. Quem é falso com a gente. É verdade. Não é, Nato? É verdade. Tem muitas pessoas que às vezes são falsas com a gente e a gente não percebe. A hora tá se passando. O que vocês querem? Tá preocupado com a hora? É... Ô, viado. Olha aqui pra mim, viado. Fala, meu. Levanta a camisa. Não vou levantar a minha camisa, viado. Levanta a camisa, viado. Aqui? Tubarão, levanta a porra da camisa, mano. Não vou, viado. É o celular, viado. O que você tá fazendo com isso aí, viado? É o celular, viado. É o celular, meu. Os ovos. Ó, aí. O que você tá fazendo com isso aqui, viado? É o celular, viado. O que você tá fazendo com isso aqui, tubarão? É o celular, viado. Deixa isso aqui. Ó, viado. Que porra que tá acontecendo, mano? Acho que eu vou ficar andando moscando, fi. Acho que eu vou ficar andando moscando, ó. Ó. Sai fora, viado. Irmão. Preparado, fi. Vou passar a visão pra tu então, rapaz. Vou passar a visão pra tu, irmão. Tá achando que aquela lá, aquela tal de beca lá... É o que, mano? Começou. Começou? Começou, né? Então se liga só que eu tenho pra te mostrar, irmão. Pode ir logo de uma vez, cara. Se liga só que eu tenho pra te mostrar. O cara tenta ser delicado que esse cara faz as coisas, mas é sempre assim, ó. Ó. Tô falando a real, mano. Vai, viado. Adianta então. Eu tô falando a real, irmão. Então demorou. Escuta. Os teus ouvidinhos. Isso. Tá? Pra você não achar que eu tô mentindo. Olha que ele tá ouvindo. Ai, amiga. Tipo assim. Eu só tô ficando com o turma na moral porque... Ele tem muito seguidor. Porque, por mim, ele não tem nada de interessante. Mas, tipo assim, fica só entre nós, sabe? E aí? Como assim, Viado? Irmão. Eu tentei te avisar. Você lembra quando a gente foi pro parquinho com você que a gente avisou que se ela quisesse você mesmo ela tava, estaria lá te esperando? Pois é. Olha aí. Não, Viado. Não, mano. Tem que aprender a confiar nos teus amigos, cara. Não, Viado. Irmão. Como tu conseguiu isso daqui? Eu... Eu dei um jeito, mano. Como, Viado? Não, não é montagem. Tá? Não é montagem, não é nada assim. Tá ligado, mano? De onde que veio esse áudio, Viado? Vazou, mano. Vazou. Como, irmão? Como, Viado? Quer saber a real mesmo? Quer saber a real? Vou te falar. A Duda Martins. A Martins é amiga da Beca. Já foram melhores amigas. Há muito tempo atrás. Antes da Gabs. Antes de tudo, sei. E a Duda mandou mensagem pra ela. Perguntou sobre você. É possível, velho. É possível sim, mano. Pô, mano. Você é cego? Você não tá vendo o áudio, mano? Perguntou sobre você. Perguntou sobre você. E ela falou isso. Irmão, eu sei que a verdade do aí. Tá? Eu tentei te avisar. Mas... Ela tá perdido, irmão. Não deu certo a Gabs. Também não deu certo a Beca, irmão. Não deu certo a Beca, irmão. Não deu certo. Irmão, calma. Mas a Beca não era pra dar certo. Não era, mano. Que pariu, viado. Mais uma vez, mano. Mas, viado... Só problema, viado. É só problema, mano. Mais uma vez eu me ferrei, viado. No amor, mano. Mano, a gente te abriu o olho, cara. Por que tu não escutou a gente, mano? Você só foi muito equivocado, mano. Acabou, tá suado, mano. Viado, ela é outra pessoa na minha frente, mano. Eu vou saber como disso. Como que eu vou saber disso, irmão? Pois é. Ela é outra pessoa na tua frente, João. E a gente percebeu isso há muito tempo. Né, viado? Só por isso que ela fala pra mim ficar postando esse bagulho de store com ela e a roupa aí. Vai. Pronto, pô. Tu queria... Meu Deus, viado. Lembra o que a irmã dela falou? Papai sabe disso. Ele não vai gostar. Mas é. Tudo se encaixa, velho. Mas não queria te ver assim, não, mano. Só que é o seguinte, irmão. É... Vou ligar pra ela, viado. Não, 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 não. Cheguei. Eu vou dar uma ideia de irmão em você. A vida é isso mesmo, mano. O que importa são os amigos de verdade, irmão. Lembra o que você falava pra mim, irmão? Pô, Juan, não vai ficar sofrendo por mulher. Lembra? Eu repito isso pra você, irmão. Não vai ficar sofrendo por mulher. Agora não tem ninguém, viado. Tem, mano. Tenho certeza que tem um monte de menina desse mundo aí que adoraria te namorar, mano. Tá ligado? Perdi a Gabs, perdi a Beca. Vamos erguer a cabeça. Quem mais que eu vou perder? Ninguém, mano. A próxima eu garanto que... Eu garanto que vai dar certo. Confia? Não. Pega essa cabeça, mete o pé e vá na fé. Manda essa tristeza ir embora. Pode acreditar que um novo dia vai arraiar. Sua hora vai chegar. Tchau, tchau.